Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Maki, galera, bem-vindos de volta! Meu Deus, a Terra Invicta aqui no canal do Maka Mais, que eu prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar a nossa campanha aqui. Eu tenho estudado um pouquinho o jogo, tenho tentado aprender mais e mais sobre o jogo aqui. Eu confesso que as conclusões que eu cheguei, que nós não pegamos o melhor caminho, o caminho mais otimizado aqui, né? Mas vem pra cá que eu vou te contar, olha só. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários pra gente fazer mais episódios. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Se inscreve lá também no Twitch, onde eu faço lives, tá? Lives toda semana praticamente. E outra coisa que eu quero te contar é o seguinte, dessa... de agora, né? Agora em diante, eu sou o criador de conteúdo o tempo todo. Esse é o meu único trabalho. Então, se você puder apoiar financeiramente o canal, isso vai ser maravilhoso. Você pode se tornar membro do canal por apenas R$2, vai participar de um monte de sorteio de jogos e tudo mais. Ou você também pode dar sub no Twitch ou, de repente, virar padrinho aqui do canal. O link para apadrinhamento do canal tá aqui na descrição, tá bom? Legal, galera. Vamos lá. Olha só. Tem algumas coisas aqui que nós queremos fazer, tá? A primeira coisa que eu quero fazer é fazer um pouco de gerenciamento da situação aqui. Isso aqui tá quase com Space Flight Program, tá vendo? Então, eu tava dando uma olhada. Nós precisamos muito isso aqui pra começar a gerar boost, tá? Outra coisa. Eu tava olhando aqui também, ó. Nós não estamos investindo na parte que aumenta o boost aqui, principalmente, tá vendo? Eu quero aumentar o boost, né? Precisamos muito gerar esse ponto aqui, tá, galera? Pra próxima etapa da nossa jogatina, tá? Eu preciso muito disso aqui. Então, isso aqui é uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês. Uma das coisas que eu queria começar a tunar aqui, tá bom? Funding seria legal também ter um pouquinho aqui, tá? Deixa assim por enquanto. Tá ótimo, deixa aí. Legal. Outra coisa. Aqui no México. O México a gente sempre vai ter problemas. O Space Flight Program dele tá bem longe, tá vendo? Então, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso. Contudo, nós poderíamos gerar bastante knowledge pra ele, tá? México é complicado, galera. Talvez não é o melhor lugar da gente ter pego. Eu me arrependi um pouquinho de ter pego isso aqui, tá bom? Eu preciso começar a tentar pegar mais pontos aqui nos Estados Unidos. Isso é a grande verdade, tá? Nós estamos no meio de um turno ainda, né? Então, não vou fazer nada. Outra coisa que eu tava vendo aqui também. Era justamente essa situação aqui. Será que dá pra contornar isso aqui de alguma forma, né, galera? A gente vai tentar fazer isso aí. Beleza. Vamos soltar o jogo? Na cidade máxima, ok? Vamos soltar o jogo. Deixar o turno passar. Server location complete. Onde? O que? What? Estava procurando inimigos em Brasília. Acho que ele achou inimigos aqui em Brasília, né? Achou? Não achou? Não achou, não? Não? Ele tá falando que tem dois mais dois dos meus, né? Alguma coisa assim. I don't know. Beleza. Eu vou continuar incentivando a propaganda aqui. Atrapalhando a vida desses caras aqui, né? Aqui no Brasil, galera, é um lugar bem melhor. Olha só. Space Flight Program. Ele já tá com 34,50. Esse cara aqui é bem melhor que o México, tá? Pra gente controlar. Então, eu realmente preciso tirar esses caras daí. Realmente preciso tirar esses caras daí. Reduzimos o Unrest do México em 0,5. A subversão tudo daquilo ali. Legal. Beleza. Perfeito. Reduzir o Unrest não é ruim. E a campanha pública aqui tá maravilhosa também. A gente também teve sucesso, né? Então, é isso que a gente tá fazendo nesse momento. Passou o turno aqui. Deixa essa coisa acontecer. E assim que passar o turno, a gente vai fazer as próximas partes. Falhamos no quê? Ainda Purge em Numbia. Sério? What the hell? Bom, continua aí. Talvez eu vou setar coisas diferentes pra esses caras. Esse cara aqui, o que ele fez? Tiramos a galera do Protectorado de Iceland. Legal, ok. Continua aí. Então, tiramos o cara de Iceland. Beleza. Maravilhoso. Nossa, nosso turno. Legal, galera. Tem várias coisas que eu quero fazer. Primeira coisa, eu quero reorganizar minhas orgs. Eu vou tirar essa org desse cara. Então, tá aqui um na saída, né? Não é que eu vendi ela, né? Simplesmente tá no na saída. Inclusive, apareceu esse cara aqui que dá mais 3 de economia. Mais 3 de economia, realmente não me interessa. Isso aqui dá o quê? Mais 3 de ciência, é isso? Eu não sei. Aquilo ali é mais 3 de quê? Aqui dá 10 de grana e dá 3 de alguma coisa. Arcadia Capital Group. Não entendi. Isso aqui dá mais dinheiro e 3% de economia. Isso aqui dá alguma coisa, não entendi. Então, as únicas orgs que eu posso pegar são essas, né? Beleza. Vamos lá, galera. Deixa eu tirar todas as orgs de todo mundo. Todas as orgs de todo mundo. Espero que eu não esteja gastando nada. Estou gastando algumas coisinhas ali pra fazer isso, né? Beleza. Legal, ok. Tem alguns caras aqui que eu quero recrutar e alguns caras que eu quero jogar fora. Essa mulher aqui, eu preciso muito recrutar ela, galera. Ela, tipo, insana pras coisas que a gente quer. O cara tem 9 de investigação, 7 de persuasão, quick learning. Tipo, é insano. Não tem por que a gente não pegar ela. Uh, e tem esse jornalista aqui também. Esse jornalista aqui também é bom. Persuasão, ele tem mais espionagem, o que é bom. Um ponto a menos de investigação. E ele é... O problema é ser corrupto, né? O problema é ser corrupto. Suspento, demagogo. O problema é que faz o quê? A menos sem espionagem quando ele for detectado por um dos conselheiros. Hum. Tá, não. Ela é melhor pro que a gente vai fazer agora. Ela definitivamente é melhor pro que a gente vai fazer agora. E a gente precisa de alguém que tenha comando alto. Nesse caso, apareceu esse cara aqui. Pronto. Ele não tem comando alto, mas ele tem 4 de comando, tá? Então, já é alguma coisa. A gente precisa muito de alguém. E pra melhorar tudo, ele ainda é Kingpin. Kingpin consegue fazer isso aqui, galera. Hostile Takeover. Que é uma coisa que eu quero fazer. Beleza. Então, a gente tem os dois caras que eu quero pegar ali. Um custa 30. E outro custa 30 também. Ok? A gente vai torrar nossos pontos aqui. Mas eu realmente preciso fazer isso. Então, vamos lá. Quem que eu quero jogar fora? Eu tava dando uma olhada. Entre esses dois diplomatas aqui, ó. Entre esses dois caras, né? Esse cara aqui tem uma estatística decente. Ele tem muito mais investigação. Só que o diplomata, no geral, ele não tem coisas que ele utiliza em investigação, galera. Eu tava dando uma olhada aqui, ó. Ele literalmente não tem coisas que ele utiliza em investigação. Então, tipo, um diplomata, ele não precisa de investigação, certo? Então, esse cara aqui acaba sendo melhor que esse. Porque ele gera vários pontos aqui pra gente do que esse. Então, esse cara aqui agora, eles vão dar dismiss nele. Thank you very much. Tá bom? Beleza. Ah, outra coisa. Eu tava dando uma olhada aqui. A gente tem o TecMogul. Que ele gera um monte de tecnologia e outros pontos aqui pra gente. E a gente tem esse bilionário aqui que gera 7.4 de influência e 42 de dinheiros, né? O bilionário é bom, galera. É bom. Só que ele também não é tão necessário assim pra gente. A gente tem uma bela grana aqui. A gente tá controlando nos Estados Unidos. Eu sinceramente acho que esse cara aqui a gente pode jogar fora agora, tá? O fato dele gerar 7.4 aqui de influência, isso aqui é muito, tá? Perder 7.4 de influência é bem ruim. Mas eu realmente acho que a gente pode também dar dismiss nesse cara. Tá bom? Beleza. Agora vamos recrutar, galera. A gente quer essa jornalista recrutada com sucesso. E nós queremos também aquele Kingpin. A gente tem outro hacker aqui. Legal. Kingpin. Beleza. Esse cara aqui. Ele não é maravilhoso de estatística, mas eu acho que ele é ok, tá? Ele não é maravilhoso, mas é bem ok. Esse cara aqui. Quanto você tem de segurança? 9 de segurança. Maravilhoso. É esse cara que a gente quer. É esse cara que a gente quer. 9 de segurança é muita coisa, tá bom? 9 de segurança é muita coisa. Lealdade. As lealdades não estão das melhores. Talvez a gente tenha que, principalmente, melhorar a lealdade desse cara, né? Eu vou ver aqui se eu tenho alguém que melhora a lealdade depois. Legal. E agora vamos começar a pensar no que a gente quer de cada um. Essa mulher aqui, ela vai ser minha investigadora. Poderia ser ele também? Deixa eu olhar uma parada aqui. Você investiga conselheiro. Ok. Ops. Apertei Ask. Essa mulher aqui, ela investiga conselheiro? Também investiga. Hum. Então ela pode ser minha investigadora. Ela só tem uma coisa de org. Ela não pode colocar essa org. Ela poderia colocar essa, que não ajuda pra nada nela. E ela poderia colocar isso aqui, que dá mais 2 de persuasão. Tem algumas coisas aqui de persuasão pra ela? Na real, galera, eu acho que tem. Esse de turn aqui, por exemplo. Turn concilior. Vai gastar persuasão. E salvo engano, você, por exemplo, não consegue. Ah, você também tem turn concilior. Você tem 6 de persuasão. Ela também. Ok. Deixa eu ver. O meu cara com maior persuasão nesse momento é você, né? Exato. Você tem turn concilior? Tem também. Ok. Então esse cara aqui tem que ser o cara da persuasão. Tá bom? Ele controla na ação. Faz turn concilior. Tem... Cadê o cara do crackdown? Crackdown gasta o quê? Gasta investigação. Ok. Crackdown é investigação. Você tem onde investigação? Ela tem 9. E ela também tem crackdown. Beleza. Então, definitivamente, nós queremos boostar aqui o Investigation. Tá bom, galera? Então, eu não quero dar argument. Eu quero dar alguma coisa pra ela que dê investigação. Não tem nada. Eu tenho aquilo ali. Isso aqui dá uma grana só. Isso aqui dá... Persuasion. Tá. Então, legal. A gente só tem coisa de persuasion aqui. O persuasion, o maior cara de persuasion vai ser você. Vamos botar isso aqui em você. Equipa. Eu vou gastar 20 pontos sério. Que porcaria. Equipa isso aqui. E... Isso aqui dá income e life science e tal. Velho, pode ser você também. Não vai fazer diferença. Equipa isso aí. Tranquilo. Ok. Tem algumas outras organizações isso aqui. Essa aqui que dá grana. Mais trem de economia e tal. Tipo, pode ser você também. Não precisa. Mas já que você é o cara da coisa. Vamos comprar isso aqui. Beleza. E tem essa organização aqui que dá menos 10 e mais trem de alguma coisa. Vamos pegar ela só porque a gente pode. Eu vou gastar o quê? 1.6k e 12 pontos. Não gosto de 12 pontos, mas tá bom. Ok. A gente pega isso aí. Tranquilo. Fechou. Então, todas as orgs estão nesse cara. O cara tem 12 de administração. Isso aumenta aqui a nossa capacidade. Tá vendo, galera? O que é maravilhoso. E beleza. A gente tá reorganizado aqui, né? Legal. Perfeito, galera. Aqui tem um cara que a gente não conhece. Tá vendo? O que a gente quer fazer? Investigar esse cara. Quem que a gente vai utilizar pra investigar? Justamente a mulher que a gente pegou aqui, né? Então, você vai investigar o conselheiro. Exatamente esse cara. Simplesmente vai lá investigar. Beleza. Nós temos esse cara aqui que é o nosso Kingpin. Você poderia... Style Takeover. Eu acho que nesse cara aqui a gente não vai conseguir fazer nada, certo? Tem alguém aqui que eu posso fazer? Fabienne. Em Atlanta. Tem um cara... Tem alguém aqui? Você é de qual... Hã? 38%. Se eu tacar a grana aqui. Tudo bem. A gente pode jogar um monte de dinheiros aqui. Não tem problema nenhum. 86%, ok? Vamos tentar pegar uma org dela. Vai pra lá fazer isso, tá? Isso aqui é uma boa. Legal. Então, esse aqui é as diferenças já da nossa jogatina agora, né? Beleza. Então, vamos lá. Você vai continuar... Você até poderia fazer campanha pública aqui, mas na real... Aqui já deu crackdown, né? Esse é o ponto. Eu quero continuar dando crackdown nessas coisas. Dá crackdown aqui, por favor. Beleza. Cadê o bilionário? Você vai continuar fazendo campanha pública aqui. Vai botar uma grana aqui também. Faz aí. Beleza. E esse cara aqui... Ele tava estabilizando esse lugar, né? Principalmente. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá. Não tão bem. Isso aqui ainda tá ruim. Eles ainda pedem quanto aqui? Ela não tá falando exatamente. Deixa eu ver se a gente tem crescido. A gente tem crescido o desenvolvimento, com certeza. O sectarian tem caído, mas a anocracia tem caído. A gente precisa exatamente aumentar isso aqui. Ao invés de diminuir. E pra aumentar aquilo lá, eu tenho que aumentar a unidade, é isso? Government Score. Aumenta a coesão. Diminuir o Government Score. Não, eu preciso disso aqui, né? Isso aqui aumenta o governo. Então tá, na real, eu preciso de mais pontos aqui. Eu vou fazer isso. Essas coisas já estão zoadas mesmo, mas deixa aí. A gente tá tentando estabilizar esses caras, né? Seria maravilhoso também começar a investir aqui nesses... Um pouquinho aqui no Space Flight Program, tá? Seria maravilhoso. Deixa assim. 7% aqui. Welfare aqui, deixa em 12. Eu vou colocar em 15 só pra deixar a galera mais feliz aí. Economia, eu gostaria de chegar em 10. Chegou em 11, tá bom, né? Ok. Você no Space Flight Program, a gente tá colocando o máximo possível agora. Tá tranquilo. E aqui nos Estados Unidos... É, eu realmente quero começar a controlar alguma coisa nos Estados Unidos aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer com você. Você tem controle aqui nos Estados Unidos. Não sei se ficaria quanto. Não, muito. Passando 8 pontos, a gente chegar em 155. Mas 8 pontos é muito, né? Tá, então na real você não vai fazer isso aí não. O que você vai fazer? Você vai continuar estabilizando a nação, talvez? Não é uma ideia. Isso aqui vai gastar 10 de influência, porque eu não gostaria... 49% aqui, 78%. Velho, estabilize essa nação aqui. É uma boa ideia, eu acho. Contudo... Deixa eu só rever uma coisa aqui. O cara com o maior persuasion que a gente tem é você, nosso diplomata. O que que ele tá fazendo? Dele? É você ou não? Você, pronto. É você que tá aqui mesmo. Então, você é o cara com a melhor chance de pegar isso aqui. Controle mesmo, cara. O pior é que é você. 20%? Será? Cara, 20% tá ruim, viu? Talvez fosse melhor eu fazer campanhas aqui. Tudo bem. Vamos tentar controlar. Acho que tá ok. Talvez esse cara fazendo essa campanha aqui, ao invés de a gente fazer ela, a gente deveria fazer ela aqui em cima. Pronto. Confirma aí. Vamos rodar. Ok. Ah, eu realmente preciso aumentar o nosso lift aqui, galera. É o que eu mais preciso aumentar. Ahn... Energy Lab. Legal. A gente pesquisou aqui. A gente pode continuar aqui em Operations Research. Energy Research. Tá de controle, pontos e tal. Sem pagar alguma coisa. Ok. Ah, isso aqui é maravilhoso, né? São pontos ali necessários pra gente. Xenologia. Ou... Alien Orange. Vamos pesquisar agora, galera. Eu acho que xenologia faz sentido. Não, vamos com isso aqui, vai. Vamos terminar isso aqui. Termino isso aí. Como é que tá isso aqui? A gente colocou aqui quantos pontos já? Deixa eu ver. 707. Ah, não tem chance nenhuma desses caras conseguirem completar isso aqui, né? Poderia até tirar... Vamos colocar assim. 25% só. Não acho que esses caras vão chegar aqui nessa pontuação, tá bom? Legal. Deixa aí o próximo. Com certeza a gente que escolhe de novo. Roda! Let's go! Um turno mais, né? Isso aqui é pior do que Civilization. Investigamos o conselheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Take me there. What the hell? Você investigou a Tisha aqui. A gente tem mais ou menos uma ideia do quem é, né? Porque ela é uma ativista. Legal. Vou continuar investigando ela pra tentar fazer um... Uh! Meu last time, take over. Deu certo! Ah! Maravilha, galera. A gente pode pegar alguma org aqui, ó. Essa org aqui, por exemplo, é da Monthly Income. E dá mais um de pesquisa. Pesquisa, o que é aquilo? Confesso que eu não sei, mas... Spoils? Acho que é isso. E essa aqui dá o quê? Monthly Income. E dá pra vender. O que que eu quero? Economia? Spoils? Space Mining Output? Space Mining Output é maravilhoso, hein? E tem essa aqui que vai me dar um... Ok. Essa aqui me parece um pouco melhor, né? Vamos roubar essa aqui. Legal. Então, o Cyro Take Over deu certo. Beleza. Continue aí. Talvez a gente faça outras coisas. Beleza, galera. É isso. Isso aqui é a jogatina, tá? Isso aqui é a jogatina top. Missão de campanha pública lá deu sucesso. Ok. Continua. Vamos ver se nosso... Ah, nosso Crackdown deu errado. Vé de céu, ele errou mesmo. Tá bom. Ele realmente errou, né? Isso aqui só deu erradão. Ele realmente errou. Projeto Exodus completou alguma missão lá. Achamos outro cara aqui, ó. Hum, legal. Então, dá pra começar a investigar esses caras, tá? E começar a roubar a organização deles, galera. Nossa, roubar a organização desses caras é insanamente forte, tá? A gente tá gerando muito mais pontos agora. Fazendo um monte mais de coisas aqui que a gente queria, né? Controlar deu ruim, né? Ok. Ia ser difícil mesmo, a gente sabe. A gente vai tentar controlar de novo. Beleza. Turno completo. Esse cara aqui, na verdade, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero... Uh, você consegue assassinar também. Aliança terminou com a... Uh, a gente tem que ver quem tá lá na Espanha. Velho. Você consegue assassinar isso aqui com 8%. Interessante. Você consegue investigar esse cara? Consegue. Investiga aí, então. Acho que investigar vai ser mais importante que qualquer outra coisa. Investiga aí. Beleza. Ah, deixa eu achar você. Agora a gente tem... Ah, a gente não tem nada ainda. Investiga essa mulher aqui. Investiga. Beleza, ok. Esse cara aqui, a gente pode continuar com a campanha pública aqui, por favor. Bota uma grana aí. Bota uma grana aí. Legal. Tem alguém aqui também, né? A gente poderia investigar ela. Bom, a gente já sabe o que ela tem, né? Ah, você, na verdade, eu vou com... Style Takeover de novo. Só que agora... Não consigo fazer em você? Só na Fabienne? Hum, só agora a chance é pequena demais, né? A gente já roubou uma coisa, né? Tá, só tem você, então não quero... É, isso aqui também não é uma boa... Você não consegue investigar, né? Deixa eu ver aqui, um segundo, galera. Ok, galera. Eu vou começar a tentar aumentar um Rest aqui no Brasil, tá? Eu realmente tô preocupado com o Brasil. Ah, eu não vou gastar pontos de Ops, até porque eu não tenho. Ah, e Ops é uma coisa que... É, você realmente tem que tomar cuidado. Enquanto eu ainda não consigo fazer outra coisa, tá? Então deixa esse cara vir pra cá. Acho que isso, por enquanto, tá ok. Voltou você, né? Ah, qual que é a chance de você tomar aqui? Praticamente nula. Na real, gastando alguns pontos de Influencer. Aqui, 4 pontos, a gente tem 50%. Toma mais um ponto. Um 8,61. 61% é bem decente, é uma chance bem decente. Vamos tentar controlar. Vamos ver. Será? I don't know. Então tá bom. Cara, falta conselheiro, né? Incrível. Eu tô investigando isso aqui, hein? Deixa eu ver uma coisa. Ao invés de investigar, se a gente fosse... Cadê? Aqui. Increase Unrest aqui no Brasil. 40% só. Não, esquece. Continua fazendo o que você tava fazendo. Que era... Basicamente... Cadê você? Basicamente vim aqui. Deixa eu olhar uma coisa, galera. Me preocupei aqui, porque eu não tenho ninguém que aumenta a lealdade aqui. Um segundo. Tá, pessoal. A gente realmente não tem, tá? A gente realmente não tem. Ok. Ah... Elis oriris, né? Elis oriris. Não tem, não tem. Deixa eu ver aqui só quem tá na Espanha. É vocês, tá? O outro cara já tá de crackdown. A gente deveria tentar fazer crackdown aqui o mais rápido possível. Talvez. Ao invés de você investigar isso aí. Um crackdownzinho aqui seria... Mais importante. Dois pontos de influência. 11%. 11%. Espera que é 11% só. Hum... É, quer saber? Faça a investigação mesmo. Confirma as contribuições. Continua. Let's go. Vamos ver. Se a gente controlar os Estados Unidos, tá ótimo. Se não controlar, ilis oriris, né? Investigamos o cara. Take me there. Quem é você? Mais um cara. Esses caras aqui, tipo... Eu não tenho nada contra eles. Eu não preciso... Não preciso fazer nada contra eles pra ser muito sincero. Ah... Investigamos ali. Você... Sete persuasion tal. Legal. Waits. Agitator. Que isso dá? Mais três de... Income de coisa. Legal. Influente. Ela tem uma lealdade meio alta, né? A gente acha que é meio alta, pelo menos. Então... Então daria pra... Tornar ela pra nossa casa. Mas tá ok. Legal. Tá sabendo quem é, né? Hum... Campanha pública de coisa ali... Deu certo lá nos Estados Unidos. Legal. Quem sabe a gente controle, né? Falhou no controle. Mas por muito pouco, viu? Não. Increase and rest falhou. Ok. Increase and rest. Falhou. Projeto completo. Beleza. A gente tem que escolher o próximo, tá bom? Vamos até que trinha aqui que fica mais fácil. Ah... Salvo engano, pessoal. A gente queria pegar os propulsores aqui, né? Cadê? Ficou um doutor magnético. Seria uma boa. Tem que pegar o... Isso aqui avançado. A gente já tem. Falta essas duas coisas aqui que são bem caras. E salvo engano, tinha aqui também o... Inicial... Ou era você? Cara, cadê o negócio? Na real, a gente tem que chegar nisso aqui que custa 10k, né? Já tem uma galera fazendo fotônica e whatever ali. Só que falta o Advanced Carbon Manipulation aqui, ó. É, exato. Exatamente. A gente precisa chegar nisso aqui. Então, Manipulation de alguma forma. É bem caro. A gente precisa fazer. E tem uns autopostos, outras coisas aqui. Space Tourism, coisas desse tipo. Essas coisas aqui também seriam maravilhosas. Cara, cadê o negócio de Mining? Space Mining in Refinery. É um negócio que já tá sendo feito. A gente precisa de Mass Drive. Beleza, então. Mass Drive it is. E daí a gente pega Space Mining. É, Mass Drive com certeza. Com certeza. Mass Drive. Ok. Bom. Fecha. Mass Drive, entendeu? Pessoal, perdão. A gente tem que pegar um projeto e não a tecnologia. Eu pensei que isso aqui tinha terminado e não exatamente isso aqui. Deixa eu selecionar isso aqui. Aqui nós vamos com um laboratório de tecnologia, talvez. Ou ciência militar. Acho que a gente vai precisar de ciência militar eventualmente, né? Então, vamos pegar isso aqui. Por isso que a gente não tava conseguindo selecionar nada. Foi erro meu ali. Ok, ok. A gente sabe exatamente as características desse cara. Tem uso de idealdade e tal. O que? Controlamos? Pegamos? Yes! Yeah! Ok. Então, mais um ponto aqui nos Estados Unidos. Significa aumentar ainda mais a pontuação de lift aqui que a gente gera pra gente. Tá muito bom. Muito bom. Tá certo. Parte militar a gente vai tirar. Colocar aqui. Funding coloca só um. Boost tá ótimo. Mission to Control diminui um pouquinho. Coloca o máximo aqui em welfare pra galera não ficar triste. Coloca economia aqui. Esse ponto aqui a gente vai deixar dessa forma, tá bom? Mais dois de spoilers aqui só porque sim, né? E pronto. Tá ótimo. Whatever. Deixa assim por enquanto. Legal. Então, controlamos mais um ponto nos Estados Unidos. Só que agora a gente tem que decidir de fato onde nós vamos... Ahm... Não, então, peraí. Vamos aqui em... Poder Honduras. Tá aqui. Esse cara a gente já pode abandonar. Três pontos para qualquer coisa aqui. Ah, já não tá contando? Ou tá? Ainda não. Por que eu não posso abandonar? Isso aqui conta pra isso aqui, será? Entendi. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. De fato, não conta, tá? Aquelas são coisas que eu já abandonei. Vamos abandonar aqui também. Ahm... Iceland... Maybe. Deixa eu ver uma coisa. O que que dá pra fazer com você? Aliança com Canadá. Em junho. Peraí, eu posso fazer isso? Menos. Canadá. Vou fazer com México. Ok? Tá, vamos fazer isso aqui primeiro. Que parece uma boa coisa. Que... Por que que... Why? Oh, não. Eu fiquei um turno sem fazer nada. É sério isso? Véio do céu. Eu fiquei um turno sem fazer nada. Boa, cara. Boa. Eu jogo 10, tá? Jogou 10. Era exatamente isso que a gente precisava. Deixa eu dar... Deixa eu abandonar isso aqui também. Abandonação. Confirma. Thank you. Véio do céu. Por que que eu fiz isso? Tá bom. Pelo menos estamos controlando isso aqui. Aqui a gente não conseguiu incitar nada. Enfim. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio a gente vai atribuir as próximas coisas aqui do próximo turno, tá bom? Mas por exemplo, isso comigo. Um abraço do Aca. Até mais. Tchau, tchau.